Minha fé, que meu Pai destruiu Você vai ver que o inimigo não vai perder E o que é que até mesmo chorando, ele não está morrendo Se chorar, chora no Senhor É do Senhor em Jesus Como o Seu Consolador O tempo tem Uma voz até pode mudar Mas os pentes a liga que põe Vem pela sua mão E não cante a morte Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar e vou levar Conviva a minha cruz Se o Espírito Se o Espírito Eu vou descansar Nos passos de hoje E vou seguir E vou seguir E vou seguir Nos passos de Jesus E vou levar E vou levar Conviva a minha cruz Se o Espírito Se o Espírito Se o Espírito Eu vou descansar Nos passos de Jesus Que O Ti Se o Espírito Se o Espírito Se o Espírito Se o Espírito E Ele Conseguir, se conseguir Os passos de Jesus E vou levar E vou vir com a minha cruz Se as filhas querem o seu pé Eu vou descansar Os passos de Jesus Ao você estalhecer no seu lugar E a minha vez, o sangue de Cristo Eu vou te clorificando a Deus